Eu Fiquei Desesperado Eu Fiquei Desesperado Eu Fiquei Desesperado Eu Fiquei Desesperado Ninguém bateu com Deus, mas como tá doendo? Ela não sabe o quanto eu estou sofrendo Se arrependimento matasse eu era poeira Eu perdi tudo por causa de uma sexta-feira Barzinhos, baladas, bebidas não valem de nada Se eu não tenho ao meu lado a minha amada Ai, 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 que dor Não apanhei, meu Deus, mas como tá doendo? Ninguém bateu, meu Deus, mas como tá doendo? Ela não sabe o quanto eu estou sofrendo Ai, 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 ai Ai, 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 que dor Não apanhei, meu Deus, mas como tá doendo? Ninguém bateu, meu Deus, mas como tá doendo? Ela não sabe o quanto eu estou sofrendo Ai, 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 que dor Não apanhei, meu Deus, mas como tá doendo? Ninguém bateu, meu Deus, mas como tá doendo? Ela não sabe o quanto eu estou sofrendo Ai, 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 que dor Não apanhei, meu Deus, mas como tá doendo? Ninguém bateu, meu Deus, mas como tá doendo? Ela não sabe o quanto eu estou sofrendo Quem gostou da unha direita?